Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo aqui nesse canal, gente, um vlog e eu já vou começar mostrando pra vocês. Ontem a gente teve um amigo secreto, eu lancei aí um vídeo no canal e eu vou mostrar o presente que eu ganhei. Como o título aí do vídeo diz, né, que é eu mostrando os meus perfumes e eu sou uma aleatória, né? Porque a gente ganhamos essa lembrancinha, uma toalhinha com o meu nome, ganhei esse copo aqui, tá vendo? Aí, minha amiga secreta, você é especial. Olha que legal, gente. E essa toalhinha, a irmã Craig que me deu, e essa toalhinha com a minha foto, eu amei, viu, irmão Craig? Deus abençoa. E ficou assim a caixinha, gente, ó. Então, vamos iniciar esse vídeo, né, porque o título... Cozinha tá ok, limpei tudo hoje aqui, fiz uma faxina, passei pano nas coisas, tudo certinho. Aproveitei que eu tava em casa hoje, falei, vamos organizar. Aí coloquei esse forro aqui na mesinha nossa. Véspera de Natal chegando, combinando com a cor do Natal, gente. E aí E aí E aí E aí Eu tô aqui mexendo no meu notebook, tomando meu tererézinho de cada dia. Eu tô aqui mexendo no meu celular. 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 Eu tô aqui mexendo no meu celular.